Olha gente, um homem de 42 anos morreu num acidente na rodovia Homero Severo Lins, na altura de rancharia. Segundo a polícia rodoviária, ele dirigia um carro que invadiu a pista contrária e bateu na lateral do caminhão. É esse carro aí que ele estava. A vítima chegou a ser levada para um hospital de rancharia, mas infelizmente não resistiu. No carro também estavam mais duas passageiras, uma de 16 e outra de 44 anos. Elas tiveram ferimentos leves, aí a gente mostra a marca da frenagem que ficou no asfalto. O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro e nada foi constatado.